Não dá pra disfarçar É pensar que eu te deixei, como eu me enganei, agora eu sei É, eu vim aqui chorar, talvez desabafar, mas uma chance eu vim buscar Eu me arrependo por não tentar, me dar a chance de te deixar conversar comigo Nunca mais te deixarei, meu mestre, o Senhor jamais de mim se esquece É, errei quando escolhi andar sem segurar em Tuas mãos, Senhor Nunca mais te deixarei, meu mestre, o Senhor jamais de mim se esquece Sei que posso esperar benignidade do Teu coração, Senhor Jesus Nunca mais te deixarei, meu mestre, o Senhor jamais de mim se esquece É, errei quando escolhi andar sem segurar em Tuas mãos, Senhor Nunca mais te deixarei, meu mestre, o Senhor jamais de mim se esquece Sei que posso esperar benignidade do Teu coração, Senhor Jesus Eu te deixarei, meu mestre, o Senhor jamais de mim se esquece Eu te deixarei, meu mestre, o Senhor jamais de mim se esquece Eu te deixarei, meu mestre, o Senhor jamais de mim se esquece Eu te deixarei, meu mestre, o Senhor jamais de mim se esquece Eu te deixarei, meu mestre, o Senhor jamais de mim se esquece Eu te deixarei, meu mestre, o Senhor jamais de mim se esquece Eu te deixarei, meu mestre, meu mestre, o Senhor jamais de mim se esquece